Oi pessoal! E hoje o vídeo é com esse meninão aqui, o sushi! Né, sushizinho? E o sushi hoje, ele vai fazer o seu primeiro passeio em um estabelecimento pet friendly. Aqui dessa bolsinha, né, que a gente comprou para o sushi, já fiz um vídeo do primeiro passeio dele nessa bolsa, que foi lá na Cobase, tem o vídeo aqui. E depois desse passeio, a gente já levou ele na praça, então eu já tô bem segura para sair com ele nessa bolsa. Ele fica bem seguro, ele se sente à vontade e hoje a gente vai num café, né, sussu? Chama My Cat Café e lá é um café de gatinhos. As meninas também vão, a Sherry e a Jojo, porém hoje a estrela desse vídeo é o sushi, no passeio na bolsa, no seu primeiro passeio em um estabelecimento pet friendly. O passeio eu já escolhi aqui para o sushizinho uma bandaninha bem simples, bem bonitinha aqui de bolinhas azuis, para ele ficar bem fofinho e ficar confortável, né, porque ele fica o tempo todo dentro da bolsa, ele não gosta de sair, então vamos colocar aqui a bandaninha do sushi para a gente poder ir passear. Ficou muito lindo, agora eu vou arrumar as meninas e a gente vai para o nosso passeio. E a Jojo já estão prontas para a gente também ir passear, olha que gracinha que elas estão, coloquei essa coleirinha bem bonitinha, com lacinho combinando, tudo bem nude, né, Sherryzinha? Vão passear? Vão passear, Zazu? Então vão, cadê o sushi? Vamos chamar o sushi e vambora. Chegamos, os meninos já estão aqui ansiosos. E detalhe, eu esqueci a guia delas, coloquei essa peitoral super linda nas duas, olha lá que fofura, vou ter que usar isso aqui, ó, ai que ódio, você ri, né? Vou ter que usar isso aqui porque eu esqueci a guia, isso aqui são as guias que eu deixo aqui como cinto de segurança, quando elas andam aqui no banco da frente, ou seja, estão todas lindas, chiques, com a guia nada a ver, mas enfim, né, não vai ser isso que vai atrapalhar o nosso passeio, elas só vão ficar meio breguinhas, né, mas tudo bem. Mas continuam lindas. Continuam lindas. Vamos lá, sushi? Sushizinho pronto para o primeiro passeio em estabelecimento pet friendly. Sushizinho pronto para o primeiro passeio em estabelecimento pet friendly. Aqui tem esse espaço cheio de gatinhos para adoção, e as pessoas podem ficar aqui brincando com os gatos, legal, né? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.